Primeiro, a boiada Eita, porra Eita, menina Agora é nóis, aqui é rama Toma aqui a câmera aqui Segura ele, segura ele Vai pra frente, vai pra frente, pô A boi A boi A boi Esse carro aqui tá fraquinho demais, dá pra ir lá Boizinho que eu corri do treinamento da outra vez Peguei ele da mesma coisa, riscador demais Pra cagarzinho ele, riscou Mas, agora que bora, né Tem o retorno, ainda bem, né Fala, machinante, a sua é qual? Eu peguei o mesmo boizinho que eu corri aqui uma vez Ele não vai de jeito nenhum Não, aquele outro, o que riscou Toda vez ele risca, mô Toda vez Ainda bem E vai preparando quem tem retorno Quem tem retorno, se prepara Quem tem retorno, se prepara Um alô aí pro canal do Vaqueiro atualizado O canal que mais cresce no Brasil Ó, pronto Ah, é a carreira bonita Ô, meu Deus Ele não foi ninjero também, não É, Vaquerama, agora eu vou pegar meu retorno O menino vai correr ali primeiro Boizinho que quebrou a ser Depois é eu O Dion tava vindo ali, Vaquerama Esperando ele vir, que ele acabou de correr Vem que vai vindo Ponto de chifre, menino Nossa Agora bora É, Vaquerama Esse também foi Pânsimo Curvou demais Mas tá valendo Bora que bora É, Vaquerama Agora eu tenho meu bonificado ali E se não for agora já era Bora que bora, né Cuidado, Vaquerama Cuidado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Maria, até doido É, Vaquerama Agora é riozinho Rio aqui Eu não tenho jeito, não Não foi dessa vez Mas meu Vaqueiro aqui Vai fazer bonito Já tem seis horas Que ele tá com essa luva aqui Arrochada Vai correr no Lady Chang agora Rianzinho já tá aqui nos preparativos Colocou o capacete Tá apertando a égua Boa sorte lá, viu, macho Seja que Deus quiser Aí, Vaquerama Vai ser a esteira Leva o boné aqui, macho Esteira de Rian Vai lá Filma direitinho Boa sorte lá Obrigado Bota pra atorar, Rian Vai, vai, põe o cavalo pra frente Vai Top, meu brother Aê, meu Vaqueiro Aí, Vaquerama Tá vendo Quem vai ser meu Vaqueiro É esse daqui, macho Esteira também é diferente Parabéns, vocês dois E o seis tá no meio das najas Viu Quem botou, acho que só foi Parece três Nós somos o terceiro O terceiro E a premiação vai até o quarto Você já tá com o prêmio, viu, macho Você já tá na disputa Ah, menino Aí, Vaquerama Rianzinho botou pra valer Botou pra valer É, magão Rianzinho que vai valorizar essa égua minha mesmo Que se for depender de mim, macho Você vai dar mais trabalho que a égua E o tanto, você me ensina A égua só tem uma semana Não Os 15 dias, mais ou menos, você tá mexendo com ela Um mês, mais ou menos É isso E ela já tá em ordem Eu já tenho quase um ano que você tá me ensinando E nada Eu acho que tá precisando É, um esporinho, um chicote Eu não tô corrigindo você de acordo As lapadas Não tá tendo ainda Você vai torcer pra trabalhar no ciclo É, é mesmo E aí, meu Vaqueiro Vai levar um troféuzinho pra casa Mais um Ele já tá fazendo uma coleção Você já tá grande Ele já tá fazendo uma coleção Você já tá fazendo uma coleção Não, uma duas É, não, uma duas Três, não, uma duas Três, não, uma duas Três, não, uma duas Agora eu tô mexendo Começa a terceira Você é besta, menino É, o Vacarama só tá faltando o Gustavo pra correr ali Cinco botou E a premiação vai do primeiro ao quarto Bora ver como é que vai ser Rianzinho derrubou, tá no meio Galera que bateu a senha Encosta aqui pra gente conversar, por favor Venha cá Chega aí, Rian Rian Éder Gomes Acho que éder tá aqui já É, Prancha Tá vindo ali Pedro E Lázaro Bento Encosta aqui Chega pra cá Chega pra cá Seguinte É, menina já manifestou Que tá de acordo É, mil reais Nós estamos de acordo Rian também está de acordo É mil reais Nós temos que colocar as cinco vagas de 200 Pra também ajudar Rian Que já é menino do céu Entendeu? Pra ajudar ele e vocês disputarem os troféus agora Não, por mim já tá Nem disputar o troféu pra mim não sei não Pode dar o troféu meu pra ele Ah, mené Então o outro troféu é meu Só tem quatro? É Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Ah, cê é besta Ah, não Ah, querido Primeiro lugar Pronto, então o seguinte Primeiro lugar Ué, porque rachou Aí é pro senha Ele era o primeiro que ganhou Pois é O outro lugar vai para Pedro e Tirinha da Praia Ah, perenco Show Uuuu Show Cê vê que esses papelzinhos aqui Esse lugar Esse aqui ele lembra Tem que guardar tudo Tem que guardar tudo Se eu ganhar as coca Num quadro Esse aí que vai lá para a história Oh, oh Ah, pera Ah, dois peixões É Quando eu crescer eu gasto assim Igual eu? Terceiro lugar Terceiro lugar é Tirinha da Praia Pode chegar a guardar Que eu tava mexendo no gado ali Deixa eu ir para guardar aqui Segundo lugar Éder Gomes Éder Ô, Éder 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 Gomes Éder Gomes Éder Gomes Chegou Ah, veio de longe Parabéns aí, viu Entrega aí, Magno Rocha É o Segundo lugar Pode entregar Segundo lugar Show As placas Oh, o melhor Tem mais não? Tem mais não? O ganho pai Toma isso aqui De recordação Está a menos De recordação E colocaram num quadro E agora O sensacional O magnífico Combadó Pa, pa, pa Deixa eu ir Coloca os taboures Quem é? Riola Tem Eeeeeeeeeee! Vai, vai lá, vai lá! Tchau! Mostra quem mais aqui! Tira mais! Primeiro lugar! Mostra o dinheiro que você ganhou! Dinheiro! Estou fazendo o dinheiro! Parabéns! Faz um quadro aí, viu? Espera aí, espera aí! Moço, como é que é? Olha a esteira, esteira. Fala aí, tem que dar um discurso aqui agora, fala aí. Olha aí, ó, o senzinho. Tem que dar um discurso, conversa aí, vai. Vai. Você agradece a quem? Fala aí, ó, agradece a John. É, fala aí, tira a máscara e fala, ó. Discurso, pode falar, vai, vai. Pode falar, discurso. Você tem que acostumar, que você vai ser famoso um dia, quando você for lá nas vaquejadas lá pra fora. É, o prefeito locutor, vai, prefeito, chega aqui. Vai, chega aqui, dá entrevista aí, ó, o que você tem a dizer, vai, vai, vai. Vai, Bolsonaro, vai. Alô, vaqueiro Rian, começando agora, é a nova vaquejada do Brasil, a nova cara. E aí, filho, o que você tem pra dizer? Pode falar do fundo do seu coração, não tenha vergonha, não. Fala alto, não. Qual foi a emoção de receber esse prêmio aqui? Que todas as vezes, teve só um troféuzinho, tá, hoje teve troféu, teve dinheiro, valeu a pena, teve a disputa, o que você tem pra dizer? Foi bom demais. E você tem que agradecer a quem? A Deus. Pronto. Ah! Ela é curta e grosso, não fala nada, não. Aí, vaqueiro Rian, olha quem foi o primeiro lugar. Mostra o troféuzinho seu aí, mano. Mostra o troféuzinho, o dinheiro, e o dinheiro? Tchau! Quero agradecer a Rianzinha aqui, vaqueiro Rian. A Vandinho também, que foi esteira diferente, que ajudou. Incentivador, né? Esse daqui é o atacante, mas precisa também do goleiro, né? O goleiro aqui, atalha o boi, pega o boi, faz tudo. Valeu, Randinho. Tchau! Aí, vaqueiro, agora vai começar a tropa de elite. Deu, parece que, 17. Não fui 16, vaqueiro. E bora que bora. Foi quase o mesmo tanto de gente, da passada. Mas só que não foi as mesmas pessoas, não. Agora o John mesmo vai correr. Agora é as margens, né? Aí, dá um abraço aí, povo aí, ó. Você é de onde? Fala aí. Riachão. Riachão, acompanha a gente lá? Acompanha direto. Isso aí é o filho meu. É o filho? Acompanha. Como é que é essa nova? Matheus. Matheus, tá derrubando um bovino ainda, não? Não, não. Que um dia, né? Que um dia. Eita. Dá um abraço lá pra todo mundo lá, depois vocês vão estar aparecendo. E o adesivo eu não tenho, não? Até que eu tenho, mas eu não trouxe, não. Hum, se tivesse ia pôr um no carro lá, pá. Né? Beleza. É, John aí de novo. Uma queda. Eita, doido, menino. Aí, tirineta. Ele caiu, menino. Eita, pega, menino. Eita, doido. Aí, vacaramba, ninguém derrubou aquele boi. Como é que ele ficou? Ah, menino. Ó. É só no sapatinho. E esse é o que risco. Ele correu bom. Falei, né? Ah, o negócio foi bom. Pega, Augustaígo! Bora, 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 bora. Pra frente, pra frente, pra frente. Abre a sua era, meu filho. Tchau, manguu! E o bo... Eita, porra. Esse boizinho aí, que é o cenzinho, não é? Esse é o boi do desafio. O boi do desafio, né? É o surubim das minas gerais. Surubim daqui, ó. Cê tá doido. É duro. Tirineta. Eita, pega, menino. Ah, Jonathan. Bora, bora. E a polo foi, pra conferir o boi. Ó, menino. O cachorro de John, ó. Nossa, mas que carreira top, viu? Top! Mais um pleno aí, viu? Mais um. Eita, John, viu? Parabéns, viu? Parabéns mesmo, macho. Quando eu crescer, eu quero ser que nem eu sei. E o Storm Dog Sargent, que tava parado, 60 dias parado. Parou, mas ele não esqueceu o que é como é que faz, não, né, John? Aí sim. Diz que tá dolorido também. Tava com medo de testar ele nos boiões aí, ó. Ó, velho. Ó, eu passei a broca com essa raiva. Ganhou confiança. Ganhou confiança. Doeceu? Você tava falando passar a broca aqui, ela adoeceu? Tá com uma broca, tá com um buraco no carro, fica a bunda assim, ó. Se vocês não deu bom pra cá, eu põe na baia, mano. Aí, vacanama, quem tá no meio das nádia aqui, mano. Aí sim, menina, aí sim. Aí, ó, parabéns, viu? Obrigado. E agora você vai voltar. Já rachou, ganhou, né? Já rachou, Gustavo. Agora você vai ver o primeiro lugar, né? É, agora vai disputar o primeiro. Boa salvação. Dá, magno, o cavalo. Obrigado, tchau. É, vacanama finalizou aqui, terminou tudo. Mas agora vai ter uma disputa, eu acho que vou... Ô, Magninho, o rapaz que puxou aquele boizinho preto que caiu, ele vai correr de novo. Você é besta. Ele vai correr de novo. O rapaz que caiu aí, puxando, correndo na éguinha. Esqueci o nome dele, é, é, esqueci como é o nome dele. Mas ele vai correr de novo. Porque esse boizinho, quem derrubar ele, é cem reais. Boa salvação. Boa salvação. Boa salvação. É, não deu. Câmera quase não liga. É, macrama, tô aqui com um dos campeões que rachou. Aí, qual foi o valor que você ganhou? Trinta. Trinta. Aí, Gu, aí é bom, filha, cê chega lá, cê chega lá em Maravilha, cê compra quatro espetinhas. Cê compra quatro espetinhas, um brama e um Kit Kat, pra tirar o gosto. Só troca. Trinta. Trinta reais o boi não. O importante é até derrubar. Aí, tá bom. Aí, o boi não. Trinta. Trinta. Pagou 25, 15 reais de lucro. 15 reais de lucro, é? E mil reais de aprendizado. Ô, aprendeu mesmo. Foi mesmo retornado, tanto retorno do CT, aprendeu retornado. E o boião que eu botei? Não, é bom demais. Não, e cê derrubou o outro também, Gu. É, o boi difícil, mas derrubou. Foi bom. Mas tá valendo 15 reais de lucro. É, tá bom demais, dá pra comer espetinha. Mas não pode valer dos outros, sem segredo. Se eu chegar embora, eu vou descer lá pra adiola, com o meu espetinho, a cerveja. É, é o que dá, só. É o que dá. Depois eu vou tomar água de caixa d'água, com o Jumbo, sabe isso? E quente ainda. Água de torneira, né? Caxa d'água de torneira. E eu também, mano. Também que eu vendi pelo menos uns boné, uns chapéus aí, já tá bom. É, tá bom. Não tive bom aproveitamento, mas Rian teve. Correu bem na eguinha lá. Cê tá doido. E eu, tá faltando muita coisa ainda. Mas estamos aqui pra aprender. Um dia, uma hora, a vitória nossa chegará. E não pode desistir, né? Como eu tô fazendo os vídeos aqui pra vocês, vocês estão vendo minha evolução. A evolução não é de um vídeo pro outro, não é de um dia pro outro. Não é de um mês pro outro. A evolução é com o tempo. A gente fez bastante coisa errada ali. A gente tenta não fazer tanta coisa que acontece. A gente tenta não fazer errado. Mas não tem jeito, né? Na hora que bate o nervosismo. Na hora que a gente tá dentro da pista. É, o esquema é diferente demais. Só quem corre aí sabe. Mas, bora que bora, né? Um dia a vitória chegará. Já finalizou tudo aqui. E vamos pra casa agora. Ai! Seja o que Deus quiser. Bora que bora. Deus nos abençoe. E curta o vídeo aí, Vakrama. Se inscreva no canal. Se você quer ver a nossa evolução, curta aí. Se você quer novo aqui no canal, se inscreva. Que um dia a vitória chegará. Não é hoje, não. Não é amanhã. Não é depois. Mas um dia chegará. É isso, Vakrama. Tchau! Comenta. Comenta poeira que eu vou saber que você assistiu até o final. Que a poeira que tá aqui, menino. Já escureceu. Então é isso. Valeu. Comenta poeira que eu vou saber que você assistiu até o final. Tchau!